Quando eu comecei a trabalhar em 1980, já ela existia há muito, muito tempo. Eram uns senhores que já tinham vindo das ex-colónias, daí acho que ter o nome de colonial. Depois o pai do meu patrão adquiriu essa pastelaria, situa-se no centro de Barcelos. No centro, pode-se dizer no centro, mesmo no centro, não é epicentro, porque é conhecido para a festa das cruzes e para o senhor da cruz. Portanto, o senhor da cruz está precisamente ao lado da colonial. É um doce conhecido em Barcelos, é um doce típico de Barcelos. Se calhar dos poucos que nós temos em Barcelos, nós em Barcelos fazemos um bocado de tudo, mas típico há duas ou três qualidades. E algumas foram-se perdendo no tempo, não é? A única que ainda hoje se está a fazer é mesmo esta, as queijadilhas de Barcelos. Então é uma calda de açúcar que se põe a ferver com bastante ponto. A gente diz o batão de ponto que é um ponto de espadana, que é mais ou menos aos 117 graus. Depois adiciona-se a casca da laranja, a amêndoa moída, a batata cozida e, por fim, adiciona-se o bolo esfarolado. Enrola-se para fazer as bolinhas. Mete-se no papel de hóstia, umedecido com claras, que é para conseguir fazer os bincos. Vai ser pintado com as gemas, que é para gratinar. E depois disso é passado com o fundá. Pronto, o fundá é açúcar com bastante ponto que vai acima de uma mesa e depois meixe-se e vai branquear até ficar bom. Ah, se calhar um copo de milho verde aqui da nossa zona.